Olha, minha rapaziada, com todo o respeito do mundo ao nosso querido e amado Ruralzão, é bom estar fazendo um pré-jogo aqui de um jogo um pouquinho mais difícil, de um jogo um pouquinho mais disputado, um jogo que vale um pouquinho mais, um jogo que pode nos levar a um dos grandes objetivos da temporada, né? Acho que o Campeonato Paraná se engrandeceu e muito esse início de ano, mas eu acho que, pô, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o gostinho de se preparar aqui e produzir conteúdo para vocês é muito melhor e acho que até para vocês o gostinho de viver o jogo, de aproveitar o jogo, aproveitar a partida, também acaba sendo muito melhor. Então deixa o like, se inscreve no canal, vocês já sabem como é o esquema, a gente traz 10 fatos, 10 pontos, 10 histórias do jogo, dessa vez Atlético, e Cuiabá, que eu acho que vai ser um jogo extremamente disputado. Então já tenho aqui as 10 histórias que eu separei para a gente trocar uma ideia e analisar e pensar e refletir sobre o que vai ser esse Campeonato Brasileiro para o Atlético, o que vai ser essa estreia de Campeonato Brasileiro para o Atlético, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, vambora! Número 1 Cuca tem mais elenco no Atlético em 2024 do que no Palmeiras, campeão brasileiro de 2016. Tudo bem que em 2016 ainda não tinham esses times bilionários, esses super times, de time de um bilhão como é o Flamengo, mas se você for pegar aquele Palmeiras, você tinha muita força em Gabriel Jesus, que estava se revelando ali no Dudu, mas o resto eram jogadores vindo de times menores, times emergentes, assim, Moisés vindo da Croácia, Titi vindo do Aldax, Roger Guedes vindo do Criciúma, aí você teve o Zé Roberto mais experiente, mas acho que em questão de material humano, questão de elenco, está longe de ser o pior elenco que o Cuca trabalhou, ainda mais comparando com o elenco dos vencedores, né? Eu acho que se você olha para o elenco que conseguiu o feito de ganhar o Campeonato Brasileiro e você vê que você pode se comparar e até superar, eu acho que o elenco do Atlético, ele está muito bem avaliado, muito bem conceituado para essa entrada de Campeonato Brasileiro, para esse início de Campeonato Brasileiro, beleza? Número 2, começar bem o Brasileiro vai convencer o Atlético se dedicar à competição. Como assim? Quanto mais o Atlético pontuar nesse início de Campeonato Brasileiro, ele vai percebendo. Puts, o Campeonato Brasileiro é o caminho, o Campeonato Brasileiro é o caminho, o Campeonato Brasileiro é o caminho. Porque, assim, se ele, beleza, não pontua o quanto se imagina no início do Campeonato Brasileiro, ele vai deixando o Campeonato de lado. Ah, tem a Sul-Americana, ah, tem a Copa do Brasil. E acho que a gente pode fazer de tudo, menos deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Por N fatores, pelo sonho do título, por querer voltar para a Libertadores, por ser um caminho mais seguro para a gente voltar para a Libertadores. Então, assim, o grande segredo para se dedicar ainda mais para o Campeonato Brasileiro é começar bem o Campeonato Brasileiro. Número 3, o Cuiabá é um excelente adversário para o Atlético mudar a chavinha. O Atlético vem de jogos muito acessíveis, né? Campeonato Estadual, início de Copa Sul-Americana. Então, imagina se você pega um Flamengo, um Palmeiras de início. O Cuiabá vem cansado da viagem na Venezuela. O Cuiabá está longe de sendo os times mais fortes do campeonato. Óbvio, não tem nada ganho. O Atlético vai ter que jogar muita bola para ganhar do Cuiabá. Mas eu prefiro, assim, ver essa chavinha mudando contra o Cuiabá do que contra um time superior. Número 4, o Bento precisa ser bem mais decisivo do que no Campeonato Brasileiro passado. A gente tem a imagem do Bento, goleiro de seleção brasileira, o melhor goleiro do Brasil, as defesas e os jogos incríveis contra a Inglaterra e a Espanha. Mas a gente precisa lembrar que o Bento foi um dos goleiros que menos fez defesas decisivas no último Campeonato Brasileiro. Então, assim, em muitos momentos a gente contou com o Bento e a gente não teve essa resposta. Um Campeonato mais seguro do Bento, que a gente sabe que é uma das referências do Atlético, eu acho que vai fazer muito bem para o Atlético e para o próprio Bento, que está naquele momento ali de preixes a pisar no futebol europeu. Número 5, Thiago Heleno já tem um Davidson na estreia para confirmar a boa fase. Thiago Heleno que gosta desses enfrentamentos ali contra os centroavantes vai ter o Deivinho ali, Thiago Heleno vem jogando bem, Thiago Heleno vem entregando um futebol muito melhor que o dos últimos meses, acho que desde a chegada do Cuca vem jogando mais protegido também, isso acaba influenciando no nível de desempenho do Thiago. E assim, marcando bem o Davidson é mais um argumento para falar, putz, o general voltou, podemos dizer assim. Número 6, Esquivel precisa continuar sendo essa arma secreta do Atlético. Ano passado a gente viu um Lucas Esquivel muito mais voltado para a defesa do que para o ataque. Ano passado a gente viu muito mais um Lucas Esquivel como um terceiro zagueiro do que como um lateral que chegava à frente. Só que essa temporada a gente está vendo uma situação diferente. Essa temporada a gente está vendo um Lucas Esquivel muito mais pisando na área, chegando no último terço e sendo muito influente, efetivo com gols e assistências do que na temporada passada. Então assim, Sinto Esquivel como essa arma secreta, poucos imaginavam que ele seria tão influente no ataque, mas vem sendo muito importante nesse sentido. Número 7, o Fernandinho é o jogador que mais sabe disputar pontos corridos no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Fernandinho pode não ser campeão brasileiro, mas o Fernandinho tem uma série de títulos de Premier League, o Fernandinho tem uma relevância muito grande na disputa de campeonatos de pontos corridos que precisa ser respeitado, que precisa ser exaltado. E acho que o Atlético conta muito com o Fernandinho para poder brigar pelo Campeonato Brasileiro, porque sabe os atalhos, sabe detalhes ali de uma disputa de Campeonato Brasileiro, essa experiência ali no vestiário do Atlético vai ser fundamental. Número 8, mesmo não sendo titular contra o Cuiabá, eu fiz questão de trazer esse número 8. Zappelli entrou no Brasileirão para ser um dos melhores camisas 10 da competição. Muito auto-explicativo, mas vejo o Bruno Zappelli com talento, com capacidade, com capacidade de desequilibrar, que poucos camisas 10 tem no Campeonato Brasileiro. Acho que esse talento do Zappelli, vindo do banco ou começando no time titular, vai fazer muita diferença para o Atlético. Acho que o Zappelli precisa ser tratado como jogador especial, que é, não é para o Zappelli ficar sendo intenso. Quanto mais intenso o Zappelli for, menos especial ele vai poder ser. Deixe para o Canópolis ser intenso, para o Coetis ser intenso, para o Julemar ser intenso. Para jogador bruto, o Zappelli precisa brilhar. E quando brilhar, eu tenho certeza que o Atlético vai sair beneficiado. Número 9, Canóbio tem que provar que não vai ser um problema para o Atlético durante o Campeonato Brasileiro. Isso vai de uma palavrinha muito, muito única, assim, que o Canóbio precisa ter no jogo dele, efetividade. Seja como meia, seja como ponta, seja como segundo atacante. Se o Canóbio conseguir ser um jogador efetivo, provavelmente a gente vai ter um dos melhores jogadores da competição. A questão é, não adianta você ser intenso, competitivo, que disputa, que luta, que cria muita chance se você não tiver minimamente gol. Canóbio precisa entregar o mínimo de gol. O Atlético entra no Brasileirão com a melhor dupla em boa fase. Se você pegar John Kennedy e Cano, se você pegar Pedro e Gabriel, se você pegar Lário e a Nervalense, acho que ninguém chega pingando a gol, como a gente tem ali, tanto o Maestriani quanto o Pablo, os dois em grande fase, marcando muitos gols, num momento muito especial de muita confiança. É basicamente isso, são essas as histórias, daqui a pouco a gente está entrando ao vivo, uma, uma e meia, conto com a presença de vocês, chega mais, vamos falar bastante sobre Atlético e Cuiabá, tamo junto, é nóis rapaziada, seja bem-vindo ao Campeonato Brasileiro, seja bem-vindo.